O que vocês estão vendo é pão plusvita mofado, que o meu pai coloca no sol, vou botar aqui para ajudar ele, para depois comer, de novo, tá vendo? Vocês acham impossível isso? Não é, é aqui na minha casa. Depois vocês dizem que é mentira e que eu sou maluco, aí eu tenho que tomar Rivotril, tá vendo?